Bem, olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Jeremy, eu sou o presidente da Academia Rondonopolitana de Letras e hoje nós estamos aqui na Feira Literária de Rondonópolis. Temos material aqui de muitos e muitos escritores, inclusive, obviamente, que minhas obras também. E a nossa academia, se você olhar bem no cantinho ali também, tem o ícone dela, porque é uma das parceiras desse evento. Lembrando que agora nós estamos próximos do horário do almoço, então por isso que a gente está fazendo este vídeo, porque está um pouco mais silêncio, o pessoal já foi embora, então a gente vai aproveitar e conhecer um pouquinho do que aconteceu, o que ainda vai acontecer aqui dentro. Segue aqui, ali por exemplo, nós temos o Ailon do Carmo. Ailon do Carmo é uma das pessoas homenageadas aqui, infelizmente ele e os outros que eu vou mostrar para você já faleceram, mas ele fazia parte da nossa Academia de Letras, foi nosso presidente, inclusive, e tem muitas obras publicadas. Na hora que você puder, dá uma olhadinha em alguma obra do Ailon do Carmo. Mais um que nós temos aqui na frente, tá? E dá só uma olhadinha, o que tem de material aqui também, literatura matogrossense, literatura de Rondonópolis, tem muito material aqui, eu não mencionei, mas essa é a biblioteca Manuel Severino da Silva, aqui na Vila Operária. Um outro autor que nós temos aqui é o Gilson Lira, também já falecido, mais ligado à questão da poesia, o Ailon é mais a questão da história, né? E também foi um jogador de futebol, então é interessante a história dele, né? E é algo que eu acho que vale muito, muito a pena observar. E mais uma vez, veja que cada um desses banners tem aqui não só a nossa instituição, que é a Academia Rondonopolitana de Letras, mas também outros parceiros aí, que foi com a ajuda de todos que nós fizemos este evento acontecer. Vamos a mais uma pessoa aqui. Essa pessoa é muito especial, infelizmente também já faleceu. É a Vilse Arena da Costa, também foi membro da nossa Academia de Letras, uma pessoa muito mais ligada à ideia da educação, mas ainda assim escreveu muitos artigos para jornal, como também costuma escrever, e também escreveu vários poemas. Então, se você não conhece ainda a obra, nenhum livro, da Vilse Arena da Costa, dá uma olhadinha neste material aí também. Também você vê que tem um bocado de livros, tem livros, há um monte aqui, você pode passar aqui na biblioteca e perceber literatura braile, o que mais que temos aí. Bom, tem muita coisa, deixa eu só ver isso aqui. Literatura infanto do juvenil, quer dizer, aproveite um tempo e venha conhecer, caso não conheça ainda, esta biblioteca. E aqui nós temos Valdir Xavier, não era membro da nossa Academia de Letras, já falecido, mas foi uma pessoa muito importante na questão da poesia popular. Ele escreveu muitas e muitas poesias, muita gente o chama de poeta, poetinha, e foi inclusive, também em função dele, que foi criado aqui na cidade o Dia Municipal do Poeta. Então é interessante, se você não leu nenhuma poesia, pelo menos, do Valdir Xavier, tente fazer isso, porque também vale a pena você dar uma olhadinha. Então, só lembrando, vimos Ailon do Carmo, Gilson Lira, viu Serena da Costa, e aqui nós temos o Valdir Xavier. Eu só quero chamar a sua atenção para um detalhe que eu acho importantíssimo. Você não viu, mas o patrono desta feira literária é o Pedro Campos. Pedro Campos já foi nosso presidente, presidente da Academia Rondonopolitana de Letras, então é uma pessoa assim, ah, está vivo, isso é importante dizer. Para ele ser o patrono, deveria ser alguém vivo, alguém importante, que contribuiu muito para a cultura local, e é o caso dele. Eu não tenho aqui o currículo dele, mas é um currículo enorme. Para você ter uma ideia, ele já foi inclusive juiz aqui no estado de Mato Grosso. Então é uma pessoa também que vale muito a pena a gente dar uma olhadinha. Agora, nós vamos lá fora, come with me, nós vamos dar uma olhadinha lá fora, em alguns estandes que temos lá. Enquanto isso, dá só uma olhadinha aqui em algumas obras. Alguns desses livros aí, os autores estão aqui presentes, inclusive, e você pode, dá tempo, óbvio, você vem e você vai ter também, inclusive, a possibilidade de conversar com um ou outro desses autores, autoras, escritores e escritores. Tá? E é isso. Let's go. Ó, gostei desse jacaré aqui, ó. Come, come, come. Aqui é a área externa, tá? E aí a gente já vê alguns estandes, só quero dizer de novo, este é um horário em que o pessoal praticamente saiu aí para o almoço. Então é um horário mais calmo e tudo mais. Essa pessoa maravilhosa aqui, a Valtuíra, foi graças a essa mulher aqui que praticamente tudo ocorreu aqui dentro. Ela que organizou quase tudo, que não foi sozinha, né? Teve ajuda, teve uma equipe muito grande. Diz oi para o pessoal aí, Valtuíra. Oi, pessoal. É um prazer estar junto com a Academia de Letras. E já vou dizendo a toda a população de Rondonópolis que ano que vem é a Academia de Letras que assumirá a segunda-feira literária em Rondonópolis 2025. Uau! Vamos ter muito trabalho. Vamos contar contigo, né? Com certeza. Então, perfeito. E no final da tarde a gente já vai escolher o mês. para o lançamento do ano que vem. Tá certo, então. Obrigadão, Valtuíra. Eu que agradeço. Muito. E o Jerry, o Jerry que está ajudando, tá? O Jerry, toda a Academia de Letras, gratidão. Encontramos vocês no final da tarde. E outros parceiros. Eu já falei de um monte de gente que nos ajudou também. Conseguimos, né, mãe? Isso. Vamos lá. Conseguimos. É isso. Ok? Vamos lá? Beleza. Está gravando? Então, pessoal, olha, aqui é o espaço onde nós temos, então, alguns estandes. Tem algumas pessoas aqui também. Você já percebe? Nós da Academia já estamos aqui, ó. Abrindo aí o coreto. Ali do lado, a própria questão da feira literária. São os escritores regionais, né? E aqui alguns escritores também fazendo as suas exposições. É um lugar muito interessante. Você pode ver que tem até acesso para quem é cadeirante, que tem algumas necessidades especiais. E aqui nós já temos, né? Além do que eu já disse a você aqui de alguns banners, aí nós temos alguns autores aqui, né? Aqui nós temos um autor. Aqui nós temos o stand da nossa Academia de Letras. Quem está ali dentro é o Isaías Dias. Ele está meio escondidinho. Olha ele aqui. E olha ele ali, ó, já falando com o seu público leitor, né? O pessoal que quer ter essa interação aí com o próprio autor. Tem o varal de poesia aqui do Jorge Ribeiro. O Jorge também está bem aqui pertinho. E esse aqui é o varal de poesias, ó. Aqui em cima a pessoa pode vir. Pegar qualquer um dele e levar gratuitamente o material. Esse é o Jorge Ribeiro. Olá, Jorge. Vocês são também. Ao vivo? Ao vivo e em cores. Ok, excelente. Então tá bom. O varal da poesia já mostrou? Sim. Estamos muito... Hoje aconteceu um negócio muito interessante. Diga. Em menos de 20 minutos. Acho que é por isso que a gente precisa fazer mais apresentação dos trabalhos. A pessoa leu um poema que eu escrevi, que pra mim a minha leitura já era muito batida. E se emocionou. E se emocionou. E eu me emocionei junto. Eu vi, eu vi. Porque a cadeia da literatura, ela tem seus efeitos de relevância com o tempo. Por mais que tenha sido um poema muito batido, quando eu escutei da voz dela, da recitação dela, eu me emocionei. É isso aí. O poema autoral. Junto. Do poema. Adquira já também. Compre o mel e ganhe o poema. Exatamente. Não, é o contrário. É o contrário? É o contrário. Compre o poema e ganhe o mel. Rapaz. Então... Não, tem que dar o valor ao poema. Então, entendi. Agora eu entendi a ideia. Então, tá certo. Bom, além do Jorge, está aqui Isaías Dias. Senhor Isaías. Isaías está tão famoso. Dá só uma olhadinha. Que ele está virando a celebridade ali, está tirando fotos e tudo mais. É uma das pessoas mais concorridas da nossa academia. Aquele livro que está com o menininho ali, Isaías Dias, Um Amor Além do Circo, é o lançamento mais recente do Isaías. Deixa ele só terminar ali, pelo jeito, e vamos fazer aí um diálogo com ele. Mas isso que é o interessante. Não só da ideia da feira, mas essa interação com o público. Outros autores, o público em geral, que é apenas leitor e que, obviamente, também pode obter. Isaías. 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 Podemos, Isaías. Só para você dar um olá. Pessoal, este é o Isaías. E aí, Isaías, como é que está a feira aí para ti? Aqui para mim está boa. Pelo menos eu já vendi vários livros. Já vendi muitos autógrafos. Muitos autógrafos. Também. É uma iniciativa muito boa, né? Para nós, escritores. E espero que a gente continue, todos os anos, fazer uma feira, aumentar. Cada vez melhor, né? Cada vez melhor. Quem sabe se torne a maior feira de livro da nossa região. Do Sudeste. Do Sudeste e do Estado. Opa, por que não, né? Poderia ser. E que venha escritores internacionais. Opa. Chegaremos lá. Obrigado, Isaías. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. O material está ali. Está o PECS. Você simplesmente passa, olha, leva, faz o pagamento facilmente. Aqui mais uma da Secretaria de Educação, Prefeitura de Rondonópolis. Dá só uma chegada aqui, que às vezes aqui não tem. Tem uns que tem umas mesas lá embaixo que dá para ver. O pessoal aqui está desmontando. Aqui o xadrez que eu brinco, que é o xadrez do Harry Potter, né? Que também dá para brincar aí, né? Dá para jogar um pouquinho. Tá? Opa. Fique à vontade. Obrigada. Tá? Opa. Então é isso. A gente está mostrando aí alguns dos estandes que nós temos. Pessoal aqui ainda batendo um papo. E aqui do lado, ó, nós temos o estande do curso de letras da UFR. UFR, a Universidade Federal de Rondonópolis. Está aqui embaixo, tá? Dá para você ver ali. Então o curso também de letras aqui presente. Inclusive até um dos professores, o professor Danilo Nascimento, participou de um dos painéis aqui da própria feira. E aqui o pessoal do Luiz Brayle. Está aqui, ó. Centro de Reabilitação Luiz Brayle. Também com o material deles, né? E é importantíssimo o que eles fazem. Porque muitas vezes as pessoas, né? Ou por falta de curiosidade, ou mesmo de conhecimento, não percebem o quanto que a gente não trata as pessoas que têm certas necessidades da maneira que elas merecem. Tá? Então é interessantíssimo, né? O material, inclusive, na questão da literatura. Está aqui o Cido Cavalcante. Esse livro dele foi publicado bem recentemente. E o que eu acho mais legal, né? É também essa questão que envolve a conscientização da população de que se alguém tiver com uma bingala verde, é porque a pessoa tem baixa visão. É isso? Aqui, ó. Oi? Tá, pode. Quer dizer alguma coisa? Chega aí. Chega aí. O que você quer dizer? A conscientização do Cido Cavalcante. Eu falo também do atletismo. É verdade também. Ah, é? É. Tá certo. Você quer dizer que do atletismo? Não. Então, assim, o pessoal também participa de algumas competições, é o que ele está me dizendo, ó. Então, muitas e muitas medalhas. Então, apesar de, logicamente, nem sempre a gente saber disso, ó, eles não param, rapaz. São pessoas incríveis, ó. Mirem Paralímpico, Loterias Caixa. O que que tá aqui? Loterias Caixa também. Rapaz, tá tão pequenininho. Confederação Brasileira de Atletismo. Campeonatos Estaduais, Loterias Caixa, Atletismo. Muito legal. É isso. Certo. Maravilha. E tem lá o material, né? Tem muita coisa. Tem isso aqui que eles fabricam também, né? Eles produzem e depois colocam também. A Venda. Ok? Valeu. Obrigadão. Ah, tem um livro aqui, Victor. Deixa eu mostrar isso daqui. Esse é um livro da professora Luzia Lopes, né? Uma pessoa também que começou a escrever aí recentemente. Escreveu este livro, Despertar de um Sonho. Eu tenho, inclusive, li. Bem interessante o livro dela. E óbvio que a gente espera que venha a publicar mais ainda. Vamos dar uma olhadinha agora em algo que chamou também muito a atenção aqui na feira. que essa questão dos meios de comunicação, os instrumentos que antigamente a gente usava, né? Quem está tão acostumado com essa tecnologia atual e vê um telefone desses aqui e fala nossa, mas era assim que as coisas funcionavam antigamente. Aí tem algumas notas, algumas explicações, umas curiosidades também. E é interessantíssimo que a gente veja isso. Todo esse material foi colocado aí em função do Museu Rosa Bororo. Se você não visitou, fica ali no centro. A gente espera que ele seja melhorado, revitalizado e que as pessoas tenham acesso a isso. Eu lembro quando eu era guri que a gente usava essa vitrola aqui mesmo. Eita, tempo bom! E aí tem um pouco de tudo, porque a literatura tem muito a ver com os meios de comunicação. Então não é apenas o livro que é uma forma de a gente se comunicar com mais e mais pessoas. E é muito salutar, é muito importante que a gente também perceba que muito do que nós temos hoje justamente é por causa daquilo que veio antes de nós. Então se você ainda não veio à feira, apareça. Não apenas este ano, mas nos anos futuros que nós queremos ainda fazer. Venha fazer esse tour aqui. E eu espero que a gente tenha aí dado o máximo de informações para você. e que você, caso queira, compartilhe este vídeo, que você curta este vídeo, comente este vídeo que seja e entre em contato com a gente, porque é isso que a gente quer. Muito obrigado por assistir e até a próxima!